Falando um pouquinho ainda da Expo Band, o que que aconteceu, cara? Que você desanimou daquilo ali? O que que aconteceu? Bom, porque assim, o que aconteceu em si, eu não sei nem explicar. O porquê? Sim. Eu, a gente tem contrato com o sindicato, mas a gente faz contrato anual, certo? Pra cada evento. Aí o ano passado a gente gastou 30 mil no projeto do parque pra regularizar o projeto definitivo, porque não tinha, entendeu? Entre projeto, bombeiro, iluminação. Sim. E em si, eu já tava programando show, entrando em contato pra fazer a próxima Expo Band 2023. E através de pessoas de fórum que vêm trabalhar pra mim, na realidade foi o Falcão Voz, um amigo meu, que me ligou e falou, ué, Leandro, você não vai fazer Expo Band esse ano? Eu falei, eu não tô sabendo não. Ele falou assim, não, porque ele ligou outros pessoais aqui, querendo saber data, valores, pra ir fazer Expo Band. Eu falei, ó, Falcão, até então eu não tô sabendo. Aí no mesmo dia ligou outro pessoal pra mim, falando a mesma coisa. Eu falei, cara, eu não tô sabendo. Aí entrei em contato no sindicato, falaram, falaram e não falaram nada, entendeu? Então, aí eu fiquei sabendo da boca dos outros. Até então, mandei mensagem pro César perguntando onde eu subi a prefeitura e ia fazer a festa. O sindicato tinha entrado em contato com a prefeitura e a prefeitura que ia realizar o evento. Eu entrei em contato com o César perguntando e ele não me respondeu. Ele só escreveu assim, em Japurana é o Calando. Aí eu continuei mandando áudio e ele também não me respondeu. Aí, então, aí eu fiquei sabendo de mais de um, de outro, de outro, de outro. Aí eu decidi lançar a minha festa, entendeu? Tá certo. Já não chega nessa parte aí. Mas o César até hoje não te respondeu? Não. Mas então você foi tirado de... Foi expulso. Foi tirado de campo, igual expulsaram o jogador do Flamengo hoje no final do primeiro tempo. Não, mas quando ele expulsa o jogador, o jogador tá vendo que ele tomou o cartão vermelho, né? Você foi meio que... É, eu fui expulso sem saber. Então você levou dois amarelos. Cara, mas isso é uma falta de... Bom, quer dizer que a gente exigir respeito na política é meio clichê aqui, né? Assim, eu acho falta de consideração. É, que não é isso. Porque eu peguei a festa debilitada, erguei a festa, entendeu? Ah, organizou, deixou no grale. Organizei, sem intenção política nenhuma, sem dinheiro, porque esses 20 mil que sobrou, 10 mil pra mim, não paga nem as diárias do tanto de tempo que eu corri atrás disso, entendeu? Nem a minha saúde... Só uma pergunta, já que tá falando aqui sobre os 10 mil pra cada um. O Zé Luiz, eu conheço bem e tal, né? Locutor de rodeio. Você faz porque você gosta? Eu faço porque eu gosto. Porque você gosta. Porque eu gosto. Você gosta do rodeio. Eu gosto em si, eu sou apaixonado. Hoje, como o meu corpo já não aguenta mais montar, porque eu montei muitos anos, e aí você quer estar no meio, entendeu? Sempre você quer estar no meio. E é uma festa gostosa, né? E é uma festa gostosa. O pessoal gosta, né? A gente tem o prazer de ver as pessoas elogiando. Certo, tem críticas. Mas, graças a Deus, dessas três que eu fiz, de 100% teve 1% de crítica, entendeu? E 99%... Não vai conseguir agradar, né? Então, isso não tem dinheiro que pague. Certeza, né? Mas aí, essas pessoas que hoje... Você sabe quem que tá à frente disso aí hoje? Em si, eu vi uma postagem de prefeitura e sindicato, mas não sei quem tá... É, essa postagem eu vi também. Entendeu? Organizando... Então, assim... Não, escrito lá. Vem aí, não sei o que, esse probando. Eu também leio direito. Eu sei que o Calango tá envolvido, entendeu? Eu achei um pouco feio da parte do Calango, é meu amigo e a gente continua amigo, porque o ano passado ele se despediu da Esporanã, até chorou dentro da arena que não ia fazer mais a Esporanã, que tava entregando pra quem quisesse fazer. Aí, esse ano, ele lançou a Esporanã e ainda tá envolvido na Esporanã, entendeu? Ah, então ele tá no meio. Então, na verdade, vamos resumir, vamos resumir a questão. Você se sentiu um pouco com trairagem, na realidade. Falando a língua... Ele foi o Vitor Pereira investido. O Vitor Pereira foi cuidar da sogra. Pra ficar bem esclarecido, nem tanto dele, entendeu? Porque até então ele conversou comigo, falou com o prefeito, foi atrás dele, se ele poderia ajudar a organizar, certo? Mas qual o objetivo será da prefeitura em fazer essa festa, cara? Porque a festa de rodeio, ela é uma festa, é uma festa cara, uma festa que dá muito trabalho, requer muita organização. Fazer de graça a festa pro povo entrar, será? Eu não sei qual que é o objetivo. Segundo, acho que foi o Calan que falou aqui, quando é patrocinado pela... Não, acho que você que falou. Quando tem o apoio da... Não pode se cobrar, né? Não, tem que ser de portaria liberada. Tem que ser de portaria liberada. Portaria liberada. Então, mas será que o objetivo é esse? É fazer uma festa pro povo não pagar? Às vezes tem uma verba aí, cara. Às vezes vem uma verba aí e o cara quer se promover. Só que assim, custava o cara ter chegado na gente, em mim, no Ozeias e falado, ó, a prefeitura tá com a verba aí, vamos fazer uma festa de portaria liberada. Entendeu? Eu não queria nada não, não quero dinheiro, não faço esse bocado de dinheiro. Você fez quantos anos a Spobond? Três anos. Três anos. Você fez três, né? É. Poderia ter chegado e falado, ó, Leandro, você quer fazer com a gente? Quer organizar? Não ia custar nada pra mim, entendeu? Eu faço por amor. Mas até então ninguém chegou e falou. Ao contrário, ainda ligaram pro Ozeias, que é meu sócio, chamando ele pra organizar. O Ozeias entrou em contato comigo, falou, ó, Leandro, eu falei, ó, Ozeias, você que sabe, eu vou fazer o meu evento, já que eles vão fazer o dele, e falaram com ele que queria ele, mas eu não, na organização.